Pra você ter uma ideia, aqui o trajeto RS-129, belagiado, aqui a casa ao lado, belagiado, descendo pra rocaçadas, passando por colinas. Eu vou gravar um pouco o trajeto pra você ter uma ideia. A lama que tem, isso não só na beira da estrada, né? A lama que tem também nas lavouras. O interior foi fortemente atingido, pessoal. Então eu queria, vocês do canal do YouTube também, que fossem ver um pouco. Descer gravando. O que você vê aqui dos lados é lama, né? Muita lama. Árvores, ali ó. Entúdios de árvores que veio juntando. Atrás desse matinho aqui tem mais um baita monte. Ali, olha quanta árvore que tem. Logo vai aparecer as casas também. Tem uma destrelhada, uma escolinha. Tem coisa que... A proporção, talvez, que você vê assim, não imagina que é bem pior. Que arrancou o asfalto. Estão... 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 Cadê o carro, vem ali? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha ali, ó. Todo o vale. Aqui era só uma... Era só água, gente. Aqui era só água. Todo o vale. Todo o vale. Ali era uma lagoa só. Ali começou as... As casas, ó. Tipo, valeu. Duas fotos pra lá no meio da roça. Aquelas árvores. Aqui é uma curva do rio, né? Que vem de lajeado. Só tá almoçando agora. Vejo na frente ali, ó. O... O tanto de... Um túnel que vem ali, ó. Logo, vamos passar em colinas. E aí... Aliás, a casa. Igual. O que mais tem também é... Tem dúvidas de imóveis, né? O pessoal que perdeu tudo. Aqui pra baixo vem... Olha os postes, tudo caído. Os geradores fizeram a diferença, né, gente? Aqui é aquela curva do rio mais forte. Os geradores fizeram a diferença grandemente nessa região. Em algumas regiões, mais nas cidades, né? A lama aí, só a lama. Mais de meio metro. Aqui, acho que é colinas. É, aqui eu passei de noite, ó. Quando eu passei ali antes, agora, esse trajeto todo, eu fiz tudo de noite. Não gostaria que eu consegui uma noite saindo da Roca Sardes, fui a Roca Sardes, fui a Roca Sardes. Aqui é a noite mesmo. Pô, se possível, tem moradores ali. E aí, vamos lá. Em duzentos metros, vire à direita na rua Parobé. Vire à direita na rua Parobé e depois vire à esquerda na estrada Roca Sardes. Então, Tony, imigrante Roca Sardes, a esquerda é o rio Taquari. Vou descer aqui. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chegou. Chegou. Vire à direita na rua Parobé e depois vire à esquerda na rua Olavo Bilac. Vire à esquerda na rua Olavo Bilac. Vire à esquerda na rua Olavo Bilac. Vire à direita na rua Olavo Bilac. Vire à esquerda na rua Parobé e depois faça um retorno. Vire à esquerda na rua. 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 Vire à esquerda na rua Parobé e depois faça um retorno. O que é isso? O sol está lidando ali, nas cadeiras ali A escola... Colinas Dá coragem do seu povo, né? Aparecem duas igrejas O pessoal está limpando, lavando Pra ver o que fazer depois Aquela caminhada longa Ali embaixo tinha casa Aqui tinha... Outra casa Ali tinha outra Aqui tinha outra... Mais duas casas, lá atrás tinha mais duas, três casas Colinas Colinas Tem uma construção antiga da esquerda, ó E a esquerda na rua General Osório Aqui, ó... A direita na rua Paruné A construção histórica Vou, né? A direita na rua Então, eu sei... Que maluanta! Que maluanta! Vamos lá, vamos lá! Mostrar um pouco de colinas também, né, para aprender. Interessante. O trabalho que a pessoa tem é ter cuidado, né, que as pessoas têm. Aqui, Roca Salles, para frente, Imigrante, Caxias. Imigrante, eu já fui. Tenho aqui para Roca Salles, aí eu desço aqui. Continue na estrada Roca Salles por um quilômetro. Vou pegar chão aqui. A movimentação é intensa nessas rodovias por causa do transporte. 11 quilômetros. Mas eu acho que é chão, não sei. Não lembro, passei à noite, né. Não lembro, não lembro, mas que é chão. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Vamos continuar mais um pouco. Se inscreve aqui no canal. Teve o sininho, notificações. Bom, também você comentar de onde você assiste. Aqui os três do trem, ó. Aqui que passa o trem do turismo. Passa o trem do trem, tomara que volte, né. Agora, essas varões. Só lama. As lavouras cheias de lama. Lama. Acho que vai ser todo asfalto Acho que aquela noite tava Algum lugar que eu tava Tava interditado Aí não deu passagem Por isso que o GPS chegou pra estrada de chão Deve ser isso Imagina só gente Isso aqui era tudo uma lagoa só inteira Alto de água e até lá no fundo Só ficou as montanhas mesmo sem água Algo inacreditável O pessoal falou E eu não vi só pra quem morava aqui Quem não é daqui não tinha nem acesso Realmente ideados E eu não vi só Chega aí na área Nas casas na maioria não tem ninguém A casa é um monstro na noite A casa bem antiga Aqui é uma igreja E eu não vi só E eu não vi só Aqui é o chão Aqui é o chão que eu Que eu lembro que tinha Só que a noite eu demorei Tinha fio azedo Tinha fio azedo Tinha fio azedo Tava bem Muita lama na estrada ainda Eram os primeiros dias Eram os primeiros dias Percebamos Tinha fio azedo E aí E aí Então Esse fio está Tchau, tchau. Tchau, tchau. A rodovia, a estrada. A rodovia, a rodovia, a rodovia, a rodovia. Deu muito trabalho para o pessoal conseguir desobstruir essa rodovia aqui. Rolaria lá embaixo. Olha lá em cima. Esse trecho aqui ficou em meia pista por um bom tempo. E um bom tempo sem acesso então para sair de rocaçadas. A ponta lá estava coberta com água. Aqui essa estrada que vai para... Sai por... Por Colinas também estava interrompida. Aquela serra que sai barbarecinha também. Então olha a situação do pessoal. Olha aí, gente. Algo que... Só vendo para... Vendo como aconteceu para ter uma ideia da proporção. Tchau. 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 Ufa. Tchau. 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 E outra vez, que eu saí de emoção pra ter encantado pra lojear, eu fiz o contrário, eu subi, dez semanas passadas eu subi de noite. Passei por aqui também, era o único trecho que tinha. Agora também tem por arvorecinha, aquela serra ali, pra passar por ali na volta. Aqui tinha mais um trecho. Tchau, tchau. Tchau.